Oi, tudo bem? Se você está recebendo esse vídeo, você é meu amigo, meu parente ou algum conhecido meu, provavelmente. Mas se essa é a primeira vez que você está me vendo e você não me conhece, gostaria que soubesse que eu estou muito feliz em compartilhar com você também. O meu nome é Marcos e hoje é o dia do meu aniversário. Esse meu aniversário é um pouco atípico por causa do distanciamento social e da pandemia mundial. Mas eu resolvi enviar esse vídeo porque eu tenho muito que agradecer a Deus e muito que comemorar pelas coisas que eu vivi e aprendi durante o último ano. Espero que as coisas que eu aprendi e vivi possam servir de alguma forma para nos ajudar no dia de hoje e quem sabe até em dias futuros. Pois assim como a pandemia mundial nos pegou completamente de surpresa e mudou totalmente as nossas vidas, O mesmo aconteceu comigo no ano passado e eu gostaria de compartilhar com você. Sabe, depois de muitos anos sofrendo com dor de cabeça e enxaquicas terríveis, que sempre foram diagnosticadas como sintomas de alergia ou estresse, no começo do ano passado, além das dores de cabeça, outros sintomas começaram a aparecer. Da noite para o dia, eu comecei a ter visão dupla, enjôos, tontura, fraqueza, muita fadiga. Às vezes até a minha visão sumia por completo e nem podia trabalhar. Assim que eu fui ao médico, alergias e estresse foram descartados no momento e o médico me pediu que eu fizesse uma ressonância magnética da cabeça. E da mesma forma que o mundo parou com a pandemia, o meu mundo também parou a partir daquele exame. A ressonância mostrou um enorme tumor do tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos, dentro da minha cabeça, que estava envolvendo a glândula pituriana, que controla os hormônios do corpo. Todos os meus nervos sensoriais e motores. Também as duas artérias principais que irrigam o cérebro. Estava pressionando a base do meu cérebro, que controla os órgãos vitais. E ainda estava provocando uma pequena hemorragia. Ao receber o resultado do exame, o meu médico imediatamente marcou para fazer uma biópsia de risco que poderia deixar sequelas irreversíveis, como paralisia, cegueira ou até mesmo morte. Mas de extrema necessidade. E foi aí que começou o meu aprendizado. Imediatamente eu aprendi duas lições. A primeira é que tenho que ter disciplina e ler a palavra de Deus, pois somente conhecendo a palavra de Deus, eu posso saber quem, eu pude realmente saber quem ele é. Lendo a palavra de Deus, eu aprendi que ele não mente, que ele é eterno e que ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre será o mesmo eternamente. Foi lendo a palavra de Deus que eu ouvi o seu grande amor, o seu poder imensurável e conheci as suas promessas. Sem dúvida, a palavra de Deus nunca volta vazia. E me mostrou que Deus é muito maior do que qualquer problema ou situação em que nós enfrentamos. Ele nos liberta e nos proporciona uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. A palavra de Deus também menciona muitos milagres de Jesus e menciona o poder da oração. E com isso aprendi minha segunda lição. Aprendi que a oração tem muito poder em seus efeitos. Nós temos que orar. Orar sem cessar. Comecei a orar pensando nas promessas que lia na palavra, lembrando que o que Jesus disse, que tudo o que nós pedimos em seu nome, ele nos concederá. Crendo, nós receberemos. Vi também que a oração de fé pode muito em seus efeitos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Também aprendi que quando dois aqui na terra concordarem, Deus lá no céu também concorda. Quando dois aqui na terra ligam alguma coisa, Deus lá no céu também liga. Lembrando que pedindo com fé nós receberemos, eu comecei a pedir para amigos e familiares orarem por mim e pela minha família. Bem, os amigos e familiares começaram a orar, começaram a orar, a pedir para os amigos dos amigos, amigos dos familiares, os familiares dos amigos dos amigos. E assim muita gente começou a orar por mim. Por isso, nesse momento, eu quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que oraram por minha vida durante este último ano. Porque com certeza, hoje eu sou prova viva do poder da oração de vocês. Bem, mas voltando à biópsia, eu fui fazê-la bem confiante na palavra de Deus, exceto de que Ele ia ouvir as orações de todos vocês, ou de todos nós. E saí da sala de cirurgia bem e recebi alta no mesmo dia, não ficando nenhuma sequela. Esse foi o primeiro milagre que me aconteceu. Então, o resultado da biópsia saiu bem rápido e eu ainda estava em convalescência da cirurgia, quando o médico me informou que o tumor era maligno. Eu fui diagnosticado com um tipo de câncer muito raro na minha cabeça e eu precisaria ser submetido a uma cirurgia mais complexa para a remoção desse tumor, que, apesar de ser de crescimento lento, estava esmagando a parte inferior do meu cérebro e poderia me causar morte súbita. Por causa da confiança na palavra de Deus e das orações de todos vocês, a minha família e eu tivemos uma paz sobrenatural durante todo esse processo. E a cada dia podíamos ver o cuidado, o amor e a provisão de Deus em todos os detalhes. Apesar da paz no coração, de que Deus estava no controle de tudo, eu que ainda estava me recuperando da biópsia, da cirurgia de biópsia, precisei marcar uma outra cirurgia para colocar um tubo de alimentação em meu estômago. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu comecei a ficar um pouco preocupado, tanto na parte financeira, quanto na parte profissional, pois eu tinha iniciado um trabalho há pouco tempo e tinha acabado o meu período de experiência. Fiquei preocupado com as atividades diárias, coisas simples, nessa correria de ir ao médico, voltar ao médico, marcar cirurgia, ser operado, estar em convalescência. Comecei a ver o jardim da frente da minha casa, ficando todo maltratado, a grama crescendo no quintal dos fundos, já crescendo a grama, tanto que parecia que era um mato grande. E eu comecei a ficar preocupado com essas coisas e incomodado, como é que isso, como é que eu vou resolver todas essas coisas. E fui ao médico para resolver mais detalhes com essa preocupação na minha cabeça. Quando eu voltei, para surpresa minha, eu olho o quintal, o jardim da frente, estava super bem tratado. Eu entrei dentro de casa, a primeira coisa que fiz foi olhar o quintal dos fundos e a grama estava toda cortada, parecia aquele tapete verde bonito. De uma forma, foi tratado de uma forma tão profissional que eu, em sete anos que moro nessa casa, nunca tinha feito igual. Alguém veio e fez por mim. Mais tarde, eu percebi que foi o meu vizinho da frente, senhor de 70 anos, que veio fazer isso para me ajudar. Mas no momento que eu vi a grama cortada, uma emoção muito grande veio ao meu coração. E é como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus falando para mim, filho, acalma a tua alma, pois eu estou no controle de tudo. Eu cuido de todos os detalhes para você. Nesse momento, eu comecei a ver que o Deus que eu sigo é um Deus que é maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. E pensei comigo, se ele se incomoda com e ajuda e faz pequenos detalhes como de alguém cortar a grama para mim, quanto mais as cirurgias grandes que eu teria que passar e de remoção de tumor e todas as coisas que eu iria ainda passar pela frente. Então, a partir daí, eu não quis mais olhar pelo tamanho do meu problema, mas sim comecei a olhar o tamanho do Deus. que é o círculo. Fui, então, fazer o check-in no hospital para colocar o tubo de alimentação no meu estômago e lá fui informado, me explicaram que seria uma cirurgia rápida e simples. eu seria submetido a anestesia geral e um tubo seria introduzido pela minha boca e quando chegasse no meu estômago na parte correta, o médico iria fazer uma incisão do lado de fora e puxar essa sonda para ficar o tubo de alimentação. Seria um processo simples e rápido. contudo, eu estava muito ansioso porque a única razão de colocar esse tubo de alimentação no meu estômago é porque os médicos não sabiam se depois da remoção do tumor eu iria algum dia poder me alimentar normalmente. Então, eu comecei a ficar um pouco ansioso. Além do mais, diferentemente da biópsia, eu fui levado para a sala de cirurgia completamente lúcido. Então, eu via as pessoas pelo corretor, eu via os médicos, via os enfermeiros, via a sala de cirurgia, toda a movimentação dos enfermeiros e médicos, isso começou a me dar uma tensão muito grande. De repente, eu escutei uma música e essa música era um louvor. Um louvor que nós cantamos na nossa igreja. E eu olhei para o anestesista que estava começando a fazer o seu trabalho em mim e perguntei que música é essa? Aí ele me falou. Ele disse que o meu médico gostava de ter esse tipo de música durante a cirurgia para acalmar os seus pacientes. Conforme ele estava me explicando isso e eu ouvindo a música, mais uma vez, eu senti a presença de Deus e é como se ele falasse para mim Filho, acalma tua alma, pois eu estou no controle. E aí eu adormeci. Duas horas depois, eu estava em caminho de casa com um novo acessório implantado no meu abdômen. Bem, eu fiz essa cirurgia dez dias antes da remoção do tumor da minha cabeça. E essa cirurgia aqui para os médicos era um processo simples e rápido, para mim se tornou realmente em algo bem incômodo e doloroso, porque por mais de uma semana eu senti bastante esse tubo de alimentação. E todas as vezes que eu sentia, me vinha o pensamento da possibilidade da possibilidade de ter que ficar utilizando esse tubo para o resto da minha vida. Mas ao mesmo tempo, quando esse pensamento me vinha, me parecia, eu tinha a sensação de que Deus falava no meu coração, Filho, acalma tua alma, porque eu estou no controle de tudo. E na realidade, esse tubo nunca vai precisar ser utilizado. A única razão que eu permiti colocar esse tubo em você é porque essa vai ser a única maneira que você vai ter uma cicatriz visível para você lembrar de tudo o que eu vou fazer por você. Eu fui então para a grande cirurgia com muita paz no meu coração e com uma tranquilidade fora do normal. Novamente, os médicos me explicaram dos riscos da cirurgia e me informaram que seriam um pouco maiores do que o da biópsia. mesmo porque se eles não conseguissem tirar o tumor pelo meu nariz, por causa da região, a única maneira de acesso ao tumor seria pelo nariz. Caso eles não conseguissem remover o tumor pelo meu nariz, eles teriam que quebrar o céu da minha boca e uma trastiquotomia teria que ser necessária. Se isso ocorresse, eu iria ter que usar uma prótese bucal para o resto da minha vida e a recuperação da cirurgia por causa da trastiquotomia seria muito mais complicada e demorada. Bem, mesmo assim, não perdi a fé e fui para a cirurgia. Apesar de todos os riscos, a minha fé não foi abalada e depois de aproximadamente sete horas de cirurgia, eu fui encaminhado para a UTI onde eu fiquei por uma semana. Quando eu acordei da cirurgia, e eu abri meus olhos, eu percebi que minha visão continuava boa e agradeci muito a Deus por isso. Imediatamente, eu quis colocar minha mão na minha garganta aqui na região da traqueia. Quando eu fiz isso, eu percebi que a trastiquotomia não havia sido feita. Então, fiquei muito mais feliz e, consequentemente, a minha boca não tinha sido quebrada. E eu fiquei muito emocionado em saber que eu estava tendo meus movimentos, a minha visão e não tive que fazer a trastiquotomia. eu peguei. Obrigado.